E aí galera, tô com 10 watts, tá vendo? Tô chamando uma estação aqui das Ilhas Maurícios, não sei se ele vai me atender, se foi agora ou não. Não, não atendeu. Ok? Tá difícil, a propagação tá bem dura, eu fechei agora com o Indonésia. Vamos tentar, ele tá fechando com o brasileiro aqui, legal. Agora eu dou dois cliques já, que vai ser minha vez de chamar. Vamos ver se ele volta pra mim. Deu 7 pro brasileiro. Eu tô dando 2 pra ele, então o brasileiro tá chegando melhor. O colega de São Paulo. Já dei uma catucada, ele não copiou o colega. Tem Colômbia, tem alguma coisa interessante aqui. Mais do Venezuela, Colômbia, Indonésia, esse eu já fechei. Alfa Oscar Quilo, maneira a estação dele. Acho que ele trabalha com medicina. Ele é socorrista, parece. Eu vi no QRZ dele, depois vou colocar a foto aqui nesse... É DX, não deixa de ser, né? Parece um joguinho, mas rola. Chamei ele de novo. Deu 73 pro cara do Brasil, eu dei menos um pra ele ali, ó. Vamos ver qual vai ser. Se ele vai me atender, se ele vai me ouvir. Aumento um pouquinho a potência. Tô com 10 watts. E o meu ALC, eu acho que tá bem equilibrado. Tá? Vamos ver se ele volta pra mim. Aqui é a esteira dele, ó. A esteira dele é bonita. Ah, voltou pra mim. Voltou pra mim. RR. É porque o meu não tá dando, ó lá. O meu não dá pra eu ler, cara, o sinal da estação que eu enxergo. Isso me dá uma agonia, depois eu vou ver, entendeu? Entendeu? Bom, fechei com ele. Ainda tá aí. Agora a vez dele transmitiu, o 73. Eu já dei o RR que eu recebi o sinal dele. Agora ele vai me dar um 73. E pronto. Fechei o contato. Agora eu tenho que logar ele. Eu venho aqui no log, aqui que eu vou ver o sinal que ele me deu. Aqui, ó. Ele me deu... Eu dei pra ele menos um, ele me deu menos cinco. Beleza. Tá no log. Só dar o OK aqui. Tá no log. Agora vamos olhar a estação dele? Vamos lá? É, gente. Eu tava em telegrafia, rodei, rodei tudo. Tem um prefixo aqui especial que eu vou dar uma catucada nele aqui. Prefixo especial esquisito pra dedéu. Olha aí. É Mike... Alfa Mike 111 de novembro. Eu vou ver o que que é isso também. Bota no vídeo. Falou? Um abraço 73 de Papai Yankee e o América Xingu. Tô aqui em 15 metros. Perturbando a galera aí. Da classe C. Que essa banda, eu acho que de FT8 é prioridade de vocês. Né? Tô chamando lá o cara. Já tô... Tô escutando ele menos 12. É abaixo do nível... É abaixo do nível de QRN. QRN, né? Vamos ver se ele vai voltar pra mim. Eu já andei chamando ele. Às vezes parece robô. Tem algumas situações que são meio estranhas, sabe? Parecem robô. Não dá pra você copiar, sei lá. Ah, meio estranha. Vê se ele volta. Voltou. Ah, não. Eu dei... Ah, ele voltou. Voltou. Me deu 05. Eu dei menos 12. Ele me deu menos 05. Legal. Gostei. Deixa eu logar ele pra terminar o contato aqui pra vocês verem. Aqui é a bolinha onde é que tá. Já tá no RR. Agora ele vai me dar o 73 dele. Tá vendo? Tem uns que... Assim, quando eu fecho o contato, eu consigo copiar. Agora, quando é o... Ah, esse aí por exemplo. Ah, fechei. Né? Então vamos lá. Fechamos Ilhas Maurício. E fechamos esse esquisito aqui. Alfa Mike 111, novembro. Tá ok? Vou dar uma parada aqui. Vou editar esse vídeo. E a gente vai ver o que que... O que que são esses camaradas aí. Falou? De Papai Yankee, um América Xingu. Valeu, galera. É, me divertindo aqui em 15 metros. Eu fui em telegrafia, não tinha nada. Entendeu? E eu acabei chegando aqui no FT8 e... Pintou algumas coisas. Eu gosto de completar a tela. Eu gosto de trabalhar a tela inteira, assim. Ficar tudo riscado. Tá vendo? Eu gosto assim. Mas... Com a quadra pública eu fazia. Com a galhuda não dá, não. Mas é legal. Até mais. Vou pesquisar eles dois e... Informo vocês aqui. No vídeo mesmo. Vou de bobeira aqui. Olha quem eu peguei. Ó. Reino... De... Waswotny. Trabalhei ele aqui agora. Olha aí. Fechado o contato. Já joguei no log e tudo. E não joguei, não. Que vacilo, hein. Ó. Reportei pra... Recebi... Enviei o 08 e ele me recebeu o 05. Olha ele aí. Agora tá geral trabalhando. É na África. Eu vou também fazer o... Colocar as fotos dele no vídeo. Tô fazendo as fotos aqui do outro. E vou fazer... Pode que vez em quando eu pito as figurinhas. Eu tenho que ficar de olho aqui. Tá? Mostra aqui o negocinho. Chamei a estação de Aguilha. Tá vendo? Caribe aí. Aguilha. Victor Papa 2. É com o tango eco. Chamei, chamei, chamei. Ele não voltou pra mim. Aí um argentino me chamou. Aí agora um peruano se despediu. Tô copiando ele forte. Chamei ele. Vamos ver se ele vai na minha. Ele tá procurando os Estados Unidos. A estação de Aguilha tá aqui, ó. Ela trabalhou na estação dos Estados Unidos. Olha quanto. R-24. Você vê como é que tá. O negócio tá até difícil, entendeu? Tá difícil. Vamos ver se eu consigo trabalhar essa estação. Eu tenho essas estações já confirmadas. Mas é sempre um desafio legal, né? Eu acho que ele tá apontado lá pros Estados Unidos. Eu acho que ele não vai me dar muita bola, não. Então vamos ver se ele vai. E aí tá pedindo grid, olha lá. Ficou puto. Manda grid pra ele. Mandei o grid pra ele. Me deu uma bronca. Cadê o grid? Ele quer comprar o contato completo. Eu gosto de fazer o contato simplificado, tá? Aí ele mandou esse expor aí. Não sei nem se ele vai me atender mais. Fiz o grid de novo. Tá sendo grid pra ele. Ele tá chegando agora a menos quatro. Tava menos um, menos quatro. Olha que legal. Maneiro, né? Isso, né? Porque aqui o click, ó. Nesse aqui, ó. Aí eu saio do primeiro desse grid. Né? E pra algumas estações que são... Se acham figurinha, caso ele, ele quer o grid. Ele quer o grid. Quer que no máximo o grid, como se fosse round. Entendeu? Aí ele confirmou comigo. Pelo menos ele foi sangue bom. Tá vendo? Ele confirmou. Não dá pra ver o sinal, porque aquele negócio... Eu tenho que botar esse número aí, preto, escrito em vermelho. Tá em vermelho e escrito em vermelho. Aí fica complicado, né? Pô, eu devo dar agora um 73 pra ele. A ele que tá me mandando. Ele deve me mandar um 73. Ou RR 73. Vamos ver qual vai ser dele. E eu mandei um 73 pra ele. Tá? Isso tudo vai dar pra gente ver aqui. Rapidinho. Aí finalizei o contato. Minha última transmissão. Olha a cascata dele, tá bonita. Pronto, terminou. Tomei um esporro dele legal, mas... Tudo bem, gostei do esporro. É válido, é válido. Ele tá com a razão. Né? Mas ele pode olhar aqui em cima o grid, tá? Tem grid aqui também. Ok? Pode olhar ali também. Mas tudo bem. Tem estação. Cada um que seu cada um, né? Eu vou logar ele. Agora o argentino tá me chamando. Eu vou atender o argentino por educação. Que também mandou o grid. Tá? Primeiro. Agora tá vendo essa onda, né? De grid. A paranoia do grid. Não é mais... Isso é coisa da covid ainda. Sacou? Aí eu vou terminar com o argentino. Ele tá transmitindo. Já dei menos... Ele deu menos 23 pra mim. Eu dei RR pra ele. 73. E aí eu finalizei com ele. Lima... Lima União 9, Alfa, Bravo e Uniforme. Ok? Ele votou thanks. É grecia. Ah. Thanks, baby. E aí. Ele agradeceu. Oscar Alfa for Delta Oscar Sierra. Eu vou te enviar o vídeo. Ok, meu irmão? Obrigado por o contato. Saludos cordiales de cá de Brasil. Que tenham muitos... Saludos fortes. Um abraço a distância. Até sempre, né? Muito obrigado por o contato. Agora eu vou logar a estação de Argentina. Está logada. Não sei se eu loguei a tua. Deixa eu ver. Está logada também. Aqui é muito bom. Aí. Nenhum problema. Beleza, galera? Tem essas coisas, né? E aí, galera? Beleza? Na hora que eu ia falar com vocês ali, aí pintou uma estação, né? Vocês acompanharam aí no vídeo. Vou botar. Do Peru. Ele meio que me deu uma bronquinha. Porque eu gosto de chegar, sabe com o quê? Com o... Com o sinal logo. Eu não gosto de chegar com o grid. Entendeu? E ele falou que com o grid ele pode pegar diploma. Sem grid ele não pega diploma. Mas quando esse contato vai para o LOTW ou para algum outro lugar, ele vai com o grid. Entendeu? Não precisa... Eu mostro o grid aqui. Quando é Fox Hunter, né? Quando é uma estação muito caçada, aí a gente tem que botar o grid, né? Ao caso contrário, a gente só precisa mesmo... Para encurtar o contato no FT8, eu utilizo sem o grid. Então, eu queria que vocês colocassem no comentário o que vocês acham sobre isso. Eu trouxe um expor dele ali. Está filmado. Eu fiz o filmagem. E eu vou mandar, inclusive, o vídeo para ele. Ok? E eu vou mandar o vídeo para... Conoco aí Miraflores. Muito bom, Miraflores. Eu vou lá para a pinta aí. Parapente em Vila... Lunes, Miraflores. Eu vim em Curso. Também aí, a cidade aí de Machu Picchu. Também conozco. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova aqui. Ah, sim. Trabalhei na estação de Chile, que está aí. Em uma... Aqui. Trabalho na estação do Chile. Ela é uma Charlie Yankee 0, Yankee Hotel Fox, barra Charlie Echo 3. Ok? Ele está informando aí. Tá bom? Outra figurinha também, que a gente pode até dar uma olhada para botar a foto dele aí no... Não sei se assim está pegando legal, porque eu estou com a câmera agora de frente. Entendeu? Deu 73. Fechei contato. Papapá. Jogar no log. Foi mais 00 que eu recebi dele. E o meu reporte para... Eu não. Eu mandei mais 00. Repeti. Recebi menos 6. Ok? Já chamei de novo. Ele chama automático, né? Mas é isso. Então, cara, está acontecendo aqui umas paradas assim muito loucas, porque eu estou aqui vendo de bobeira. Queria arrumar a estação. Mas o negócio começa a pintar. A Indonésia, pá. A Ilhas Maurício, pá. E se eu não pegar naquela horinha, ele vai para 28, 30 abaixo. Menos 30, menos 28. Não dá. Mas chega uma hora que, se você for persistente ficar, chega uma hora que ele vai chegar abaixo para você com um sinal aceitável. Agora eu estou chamando geral. Vou até parar. Ele está chegando 19. Está vendo o Aguilha? Que eu queria pegar, mas tudo bem. Ele foi o único que eu não peguei. Mas o restante todo eu fiz a festa. Até com a Antártica entrou aí. Eu estou aqui em 15 metros. Propagação está zerada. Já rodei tudo quanto é banda, telegrafia, escambal. Me dei bem só uma estaçãozinha, telegrafia que eu fiz de Ilhas Canárias ali para constar. Está bom? Mas fica com o vídeo aí. Vou mandar as fotos também dos contatos que eu fiz. Vai ser legal. Falou? Um abraço, 73. Vou botar mais a foto aí do... Está vendo como é que essa parada de grid é contraditória? Eu falei com a estação Charlie Echo Zero Yankee Hotel Fox. Ele, Charlie Yankee Zero, a gente sabe que é Ilha da Páscoa ou Antártica, alguma coisa. Barra Charlie Echo 3. Ele não mudou o grid dele. E o grid dele, quando eu fui checar agora no mapa, é como se eu tivesse falado com a Ilha da Páscoa. Ele confirmou para mim Ilha da Páscoa. Entendeu? O que não é correto. Né? Mas rolou. Então, esse lance do grid é meio... É meio que... Sabe? Eu não... Não acho que seja tão, assim, importante. Entendeu? Porque quando eu confirmo o contato, o grid vai junto. Quem tiver contra, a favor, escreve aí. Coloca. Tem um exemplo. Logo agora acabou de acontecer o exemplo. Eu tirei foto. E vou botar essa foto aí para vocês verem. Bom, galera. Essa aí foi a estação da Indonésia que eu fiz. Né? Deu mole ali. Ela estava chegando com o sinal muito baixo. De repente, o sinal melhorou. Aí eu trabalhei a estação. Você vê que ele está com menos 19 lá. Ou seja, é aguardar. Né? Agora aí eu coloco no mapa a Ilha da Páscoa. A estação que eu falei que ele não estava na Ilha da Páscoa. Aí o colega do Peru que eu tenho que colocar o grid, pedindo o grid na frente, né? E eu estou mostrando que com essa foto a estação da Argentina que eu trabalhei logo depois. Ele é desse grupo aí. Achei bem maneiro esse grupo, o escudo, né? Aí é a estação do Peru. O Mau. Olá, Mau de Peru. Como estáis? Muy bueno. Mira Flores. Aí Charlie Echo Zero Yankee Hotel Fox. Esse não está na Ilha da Páscoa. Ele está em Charlie Echo 3. Mas o grid dele está me dando da Ilha da Páscoa. Ou seja, eu vou confirmar um contato da Ilha da Páscoa com uma estação que está no continente. O grid sempre vai quando confirma o contato. Ok, Mau? Por isso eu coloquei isso. Se você tiver como me informar, você pode anotar nos dizeres do vídeo. Ok? Conheço aí Miraflores, Olhacalhamba, estive em Cusco, Machu Picchu, né? Voei aí de parapente também. Ok, Mau? Muito graças pelo contato. Ok, meu irmão? Entendo aí quanto aloguei desse. Aqui é o Rodrigues, né? Aí o do colega do Peru, o Márcio, né? Ah, essa foi a estação da... Não é a Indonésia, não. Yankee Charlie. Yankee Charlie 4. Não é a Indonésia, é outro país ali próximo. Esqueci o nome. Tá ok? E... Ali ele está do ladinho da Indonésia, né? Daqui a pouco... Ah, Malásia. Tá, aí é Malásia, né? Aí... É o Yankee Charlie 4 ainda. Um contato bem distante. Aí foi o Hugo. Aí é um reinado, né? Aí de... Suazilande. É o reino de Suazilande. Tá, o reinado de Suazilande. Aí foi a ilha que pintou, né? Maurício's Island, né? Mas o colega de Maurício's Island não paga ele o ATW. Ele está de mal. Só que é pelo manager dele. Eu entendo ele. Cada um. Com seu cada um, né? A ilha de Maurício's é muito perto da ilha de Reunion. Que é a Ilha de la France. Ok? Mas a ilha de Maurício's... É... Ela não pertence... Ela é... Ela é autônoma, né? Esse contato aí é lá da ilha de... Ainda de Maurício's, né? Isso aí é... É onde ele está. Lá em cima. Aquele prefixo esquisito, tá vendo? Mike... Alpha Mike 1111. É do rei Leão, tá? Ele tinha um principado, o rei Leão. E quando ele morreu... É... Ficou para os dois filhos deles que infelizmente entraram em guerra. E aí um matou o outro. Foi um negócio assim meio... Uma história bacana. Vale a pena dar uma olhada. E se você escrever... Você tem que trabalhar as estações. Eu trabalhei a N, né? Aí, ó... Aniversário do Kingdom of Leão. Aí você tem que escrever a letra Leão. Eu já tenho a N. Falta a letra E, E e O. Pra eu poder completar e ganhar esse diploma aí. Tá bom? Eu vou correr atrás. Isso aí é o... É das Ilhas Maurícius. Tá? É... Olha aí o contato com o Clive. Clive Woodlock. É, Clive Woodlock. Please, confirme on L-O-T-W. People like that. Thank you. Bom, esse daí é o colega da Indonésia. Ele já tem o log online. Já saiu aí o log. Né? Já tô aí no log, ó. Dele. Citra. Olha o cartão que é a série dele. Muito bonito. Né? O barulho de fundo aqui... O barulho de fundo é um... Eu acho que ele é da defesa civil. O barulho de fundo é um suco que tá saindo agora. Um abraço. 7-3. O barulho de fundo é um suco que tá saindo agora. O barulho de fundo é um suco que tá saindo agora. O barulho de fundo é um suco que tá saindo agora.